Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui uma questão de atualidade, de conflitos que ocorrem na região do Oriente Médio. Quarta-feira, 30 de novembro, é anunciada aí a morte do líder do Estado Islâmico, que foi derrotado na Síria, foi derrotado no Iraque, o iraquiano Abdul Hassan al-Hamish al-Qirashi, que estava lutando de acordo com o Estado Islâmico, contra os inimigos de Allah. E essa morte foi anunciada pelo próprio porta-voz do grupo terrorista, em uma audiotransmissão que foi anunciada pela Al Furkan, que é uma produtora audiovisual que está relacionada aos jihadistas. E esse porta-voz também faz o anúncio da nomeação de Abu al-Hussein al-Husseini al-Qirashi, como o califa dos muçulmanos, em referência e alcunha desse novo líder, cujo verdadeiro nome e seu verdadeiro papel dentro do Estado Islâmico ainda são desconhecidos, até porque eles acabaram de perder o seu líder. E vale lembrar a vocês que o Estado Islâmico é um grupo muito forte dentro do Oriente Médio, e é claro, acaba botando medo em várias partes do mundo. Acredita-se que al-Qirashi seja um nome de guerra para vários líderes do Estado Islâmico adotarem, até para confundir aí de uma certa forma os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito receio do Estado Islâmico, até pelo que aconteceu em 11 de setembro de 2001. E essas mortes de sucessivos líderes marcam aí um golpe nesse grupo armado, que teve uma coalizão liderada diretamente com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm apoiado esse processo desde 2017. Então, o que é importante a gente saber agora? É importante a gente saber que o Estado Islâmico está sendo afetado, é importante saber que os Estados Unidos têm um dedo nessa história, e também é importante saber que o Estado Islâmico não vai deixar barato esse processo. E você aí, doutor Atatelinha, o que você acredita que vai acontecer? Deixe aí nos comentários, eu gostaria de saber. Bom, a ideia foi trazer essa informação para vocês, acho que é importante a gente ter essa troca de atualidades, até porque a mídia não solta muito esse tipo de informação, e a gente vai trazer essa informação sempre que acontecer para vocês, beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!